Olá pessoal, hoje vamos conhecer a história do seu Francisco, ele é de Santa Quitéria, está aqui no município de Brazio Santo e eu achei muito interessante a história dele, ele vai falar um pouco, ele anda todo o estado do Ceará vendendo adesivos qual é essa causa que o senhor anda todo esse município e está hoje aqui em Brazio Santo? Matheus, eu tenho viajado o estado vendendo esse adesivo porque eu tenho dois meninos que fazem faculdade de odontologia lá na cidade de Sobral e essa foi a maneira que eu achei de buscar ajuda para seguir com a faculdade dele e com esse sonho, certo? O senhor chegou quando aqui em Brazio Santo? Eu cheguei aqui sexta-feira da semana passada, mas eu já estive aqui na quarta-feira do final do mês, na última quarta-feira do mês aqui visitando a cidade para conhecer um pouco, para poder, como é que se diz, vir em definitivo para passar uma semana aqui Aí vai ficar até sexta-feira? Vou ficar até sexta-feira, se Deus quiser, aí sexta-feira planejo sair daqui e ir para Mauriti Tem algum contato se as pessoas quiserem lhe ajudar? Número de pics, número de telefone? Matheus, eu tenho o pics, que também é o meu zap, que é o 88988571063, certo? E também tem o Instagram, que é Francisco da Merenda, lá tem também esse número na minha bio lá Se alguém quiser fazer alguma doação, me dar alguma ajuda, eu só tenho a agradecer Francisco da Merenda, ele anda todo o estado do Ceará, percorrendo várias cidades É uma causa muito importante, que é a formação dos filhos Eu queria que o senhor agora deixasse uma mensagem, uma mensagem a todos que estão acompanhando essa entrevista Uma mensagem aos pais, às mães, nessa batalha muito importante que é a educação dos filhos É assim, aos pais eu quero deixar a mensagem que eu não sei quem foi que falou Que a única herança que um pai pode deixar para o filho é a educação, que ninguém pode tirar dele E para os filhos que eles sigam com seus sonhos, não desistam, persistam que vão conseguir realizar os sonhos Tanto os pais como os filhos E mais uma coisa aos pais, nunca esqueçam O sonho é dos seus filhos, não é de vocês Se seu filho quer fazer odontologia ou qualquer outra profissão, apoie ele Não vá querer que ele faça o que você quer Ele foi para poder tirar ele Ele ficou para fogo Ele foi para embora Ele foi para nunca Ele foi para que ele tenha coisas que sejam com quem foi que o primeiro dia Inclinado E com uma casa E com um Big Shark